Coloque aí êxodo 32, 32, coloque aí na tela o pastor vai ler, eu vou mostrar que nenhum pastor hoje na atualidade ia fazer o que Moisés fez, nenhum, eu vou dizer logo, é no Brasil e no mundo, nenhum ia fazer isso, vai, lê Agora pois, perdoa o seu pecado, perdoa o que? Vai, se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito, quanto tempo, olha para cá irmãos, quanto tempo Moisés passou no monte para receber a lei? Hein? 40, ele havia, olha, olha para cá, Deus havia acabado de falar com o povo no monte Sinai, êxodo 19, 40 de, olha para cá, voz de Deus não muda coração ruim Se voz de Deus mudasse coração ruim, o povo não teria pecado, olha para cá, que tem mão que fica, Senhor fala comigo, eu não estou ouvindo nada, ou está surdo, ou não sabe ler, que a voz de Deus está aqui 24 horas Quem glorifica? A voz de Deus, pega a tua Bíblia aí, levanta, a voz de Deus está aqui 24 horas É assim, não é? Eu queria ouvir a tua voz Deus chamou o povo e disse assim, olha, eu vou falar com vocês, quando eles viram um monte tremendo, viram tudo, Moisés, vai lá, nós não temos condição de falar com Deus, fala tu e tu fala para a gente Foi assim? Eles tinham acabado, olha para cá, eles tinham acabado de sair de um culto que teve poder, que teve relâmpago, que teve fogo, que teve tremor Um monte santo, eita culto bom, culto gostoso Mas na hora que saiu do monte, Moisés, eu disse assim, pois tudo bem, vocês não querem que Deus fale com vocês? Eu vou buscar o que ele vai entregar para vocês Quantos dias? Agora olha para cá, nem a voz de Deus, nem a lei que ele vai trazer, Moisés, mudou o povo 40 dias A espera é uma coisa que nós não aguentamos O Salmo 40 diz, esperei com? Com paciência Mas é o seguinte, ali o Salmo está ali, mas nós mesmo, nenhum espera com paciência Até nossas orações são agoniadas E eles só estavam com quantos dias no monte? E eles tinham acabado de sair de um culto gostoso Mas não valeu nada Quando Moisés desce A primeira coisa que ele vê É que ele escuta uma zoada Porque crente que não quer Deus, olha para cá Crente que não quer Bíblia Crente que não quer ouvir a voz de Deus Ele quer zoada Ele gosta de movimento Bíblia ele não quer nunca Quando ele tem um líder que cai na jogada dele Líderzinho todo empanadinho, todo engraçadinho O líderzinho todo agradável com o povo Era assim Arão Arão, teu irmão está tardando vir Gente Porque líder falso é assim Gente Aguardem gente É, querendo ajeitar Aguardem Aí ele diz Não Não senhor Está passando Olha como é Olha irmão, você pode observar Quando você pede oferta Quando você pede contribuição O povo não dá Agora quando é para as coisas bacanais Para a alegria Todo mundo dá Você pode observar Ajuda para necessitado Campanha para templo É a maior luta para você dar Agora faz uma viagem É, pode fazer uma viagem Na mesma hora o dinheiro cai Observe que na mesma hora ali o dinheiro caiu Eles tinham o prazer de arrancar Das suas orelhas As argolas Ouro E aí entregaram para quem? Para Arão Arão era o líder que o povo gostava Porque Arão fazia o gosto do povo Quando Moisés desceu do monte, irmão A coisa aqui era feia Moisés desce do monte As velhas Isso aí, irmão Pecado não tem negócio de idade, não É As velhas estavam tudo nuas Pulando que os seios se balançavam Véio também nua ao redor do altar Já pensou, irmão? Velho Pecado é pecado Quando Moisés olhou Moisés arrojou as tábuas no chão E elas se quebraram Ele olhou para Arão Porque Arão Olha para cá Quando você vê Deus não colocar um homem numa liderança É porque Deus conhece o coração Nunca colocou Arão Nunca colocou Arão Às vezes tem irmão que diz Pastor Eu Eu Era para Quem era para estar nessa liderança Era eu, pastor Era não Porque Deus te conhece Ele sabe que teu coração é maldoso Ele sabe que teu coração não ama Ele sabe que teu coração é oportunista Sabe o que é que eu ia fazer logo? Moisés tomou a atitude dele Mas na mesma hora Deus disse assim Moisés eu vou fulminar tudo Eu vou zerar Tu topa! Agora vem um coração de pastor Coração pastoral Ele diz não senhor Se for assim pode riscar o meu nome Do teu livro Irmão Quem de nós Na hora que eu olhasse Para uma velha daquela Pulando os seios Tudo de lá de fora Eu botava logo para ela Uma disciplina de três anos Era E eu estou falando É qualquer um de nós O Arão A primeira coisa que eu ia pedir Era a credencial dele Nunca mais eu ia deixar ele ser pastor Eu ia arrancar ele Quem não tem coração de amor Mata Quem não tem coração de amor Destrói E eu choro com isso Porque a igreja está cheia de gente assim A gente quer estender as mãos para alguém E o irmão fica Pastor ele não merece Pastor essa pessoa não merece E tu merece Tu merece Me diz tu merece Tu estás aqui esta noite Tu merecia estar aqui esta noite Mas Deus Mas Deus dá prova Do seu amor Para conosco Em que Cristo morreu por nós Aleluia Quando nós éramos pecadores miseráveis Ele te amou Quando tu não valia nada Ele te abraçou Quando ninguém queria te abraçar Que o teu coração seja grande Eu sei que tem que ter a disciplina Eu sei que tem que ser a ordem Mas nós não podemos ser pastor Para matar ninguém Meu irmão Nosso coração tem que ser maior Para abraçar a todos Coloca lá Segundo lugar Bote lá Quem tem coração grande Acolhe o que? A todos Bata assim ó Nesse coração Diga assim Nesse coração Cabe o branco Cabe o negro Cabe o bonito Cabe o analfabeto Cabe o pequeno Cabe o grande Cabe o rico Cabe o pobre Aqui eu vou acolher a todos Porque tem irmão que diz Que tem um coração cheio de amor Irmã também Mas ela só tem amizade Com as coleguinhas Que ela já tem Há cinco anos As mais fuxiqueiras da igreja Todo ano você tem que mudar De amizade minha irmã Olha para cá Olha irmã Irmã Maria Irmã Francisca Irmã Pedro A irmã Florestina Esse ano eu só andei com vocês Pai do Senhor Nossa amizade aqui já está firmada E eu vou procurar outras irmãs Para me informar Amizade Porque Jesus disse Se vocês só amarem quem vos amam Qual é a recompensa que vocês vão ter? O irmão também Olha irmão Eu ando muito contigo Tem até irmão Que ele parece que é namorado do outro Só anda com o irmão Muda meu filho Não irmão Está demais já esse nosso chamego É o seguinte Agora Esse ano eu vou procurar outros irmãos Para me fazer amizade Tu também procura E aí quando tu vê ele Ei irmão Salve Pai do Senhor É assim que é crente É assim que é crente Então preste bem atenção Coração que acolhe Vamos lá Lê essa referência aí Só 2 Coríntios 7,2 Só essa Vai Recebei Recebei-vos em vossos corações Olha aí Recebei em vossos corações A ninguém agravamos Olha o que Paulo diz A ninguém agravamos A ninguém corrompemos A ninguém corrompemos De ninguém buscamos o nosso proveito E de ninguém buscamos o vosso proveito Pronto Recebei em vossos corações É assim que tem que se receber É assim E em último lugar Coloca lá Em último lugar Olha aqui Quem tem coração grande Não faz o que? Não, mas diga só Quem está no culto Quem tem coração grande Não faz o que? Não condena quem? Não condena quem? Não condena quem? Eu tenho duas historinhas aqui Leia primeiro 2 Coríntios 7,3 Vai lá 7,3 Como é que diz? Não digo isso Para vossa condenação Está aí Pois já antes Tinha dito Que estáis em nossos corações Para juntamente morrer E viver Irmão, é o seguinte Irmão Eu até que queria Fazer o bem Para o irmão Mas eu sei Que a sua vida É falar de mim Eu sei Que a sua vida É não compactuar Com os meus projetos E aí você está perdendo Filho Precisa tu falar não Tu oras a Deus Entrega o irmão Nas mãos de Deus Seja sincero Chame ele E diz Olha meu irmão Eu lhe amo em Cristo Mas esse seu procedimento Vai lhe destruir A sua vida É falando mal de mim Você não tem procedimento E a Bíblia diz Que aquele que diz Que ama a Deus E odeia seu irmão É o que? É assassino É mentiroso Então cuidado rapaz Volte para Cristo Pare com isso Você andar falando de mim Você não é Seja sincero Porque amor verdadeiro É assim Ok? Fale a verdade para ele Acabou essa história Agora Tem uma coisa Volta lá meu filho Observem bem Que quem ama Não anda condenando ninguém Eu não condeno ninguém Às vezes eu sei Que o irmão está falando de mim Tudo Até na beira da piscina Eu sei que tu está falando de mim É Eu sei disso Tu pensa que eu não sei Mas tem tanta orelha grande Abençoada aí na terra Que Deus Ele faz ele ouvir E ele chegou Pastor Zé Eu gosto tanto do senhor E eu ouvi o fulano de tal Falando mal do senhor Comendo uma carne Lá na beira da piscina Na casa do irmão fulano de tal É Porque o irmão também Que convida da piscina É porque é do mesmo nível É Que ele também já gosta Porque dizem Que o boi roceiro Conhece o outro Se você sabe Que tem uma pessoa Que ele é sincero E ele nunca compactua com você Você nunca vai nele Não Eu não vou naquele ali Porque ele só fala bem do fulano É assim ou não é? Mas o que fala ruim Tu se ajunta com ele A que fala ruim também Tu se ajunta com ela E observe em mim Que eu vou dizer uma coisa aqui Quem é crente irmão Que tem um coração grande Ele não condena Eu nunca condenei Às vezes eu sei Aí o irmão chega pra mim Ô pastor Zé Senhor como é que está Senhor Eita meu querido Estamos Senhor deixa eu lhe dar um abraço Às vezes ele chega aqui No gabinete Só eu lhe amo tanto Ele diz Tá bom Miserável Vem pra cá Deixa eu te abraçar É assim Só que quem tem coração doente É É ele Não sou eu Aleluia Quem tem coração doente É ele Olha irmão Nunca responda Nem tome partido Porque você não é doente É assim Tem irmã que a pessoa chega Ei irmã Tu é feia Aí ela Tu não me chame de feia Olha Já está mostrando Que tu é feia mesmo Porque se tu não se achar feia Tranquilo né É Eu tenho uma amiga Que uma pessoa chegou pra ela E disse Oi irmã Mas tu é gorda Ela disse Pensa numa gorda feliz Aí pronto Cortou o assunto Não é assim E eu sou feliz É assim Mas eu gosto de ser gordinha Pronto É desse jeito Agora na hora que a pessoa Irmã Tu é gorda Irmã Me respeite Eu não gosto que você diga Tu já está aceitando mesmo Então você Você corta a história É assim É desse jeito Aí você pode observar Que a pessoa Pode falar mal de você Pode dizer tudo contra você Só que quem vai condenar Não é você Porque você não tem poder de condenar Quem vai condenar é Jesus E Jesus Quando ele estava na terra Ele não estava em condição de juiz Ele estava em condição de amor É por isso que no texto Aqui João 8 Ele olha para a mulher Jesus Jesus era juiz Jesus sabia Que ela tinha um pecado Jesus sabia Dos pecados Podres De cada um Que acusava ela Mas ele também Sabia do pecado dela Tem pessoas que dizem Não Foi uma trama Não foi trama nenhuma Se não fosse verdade Ele não tinha dito para ela Vá Pronto Ele olhou para ela Olhou na cara Desgraça Olha para cá meu irmão Não vingue de ninguém Entregue tudo nas mãos de Deus Porque está lá em Romanos 12 19 Só para os irmãos ter uma ideia Duas vezes eu vejo Jesus dizendo isso na Bíblia E eu encerro aqui Vamos lá Como é que diz? Depois Jesus encontrou-o no templo Esse homem aí Jesus curou-lhe de que? João 5 Paralítico Ele está curadinho Ele está beleza Agora todo andando Para o ano passado Andando no templo Curado Aí Jesus olha Ah rapaz É ele Jesus vai até onde ele Como é que ele diz? Eis que já está e são Rapaz Tu está curado Viu? Não peques mais Agora cria vergonha Olha como é as coisas de Jesus Cria vergonha Não peques Vai Para que não te suceda Alguma coisa pior Está vendo aqui? Pronto Agora olha para ele Aí para teu irmão Bem no olho dele Vira aí para ele Pode olhar para ele Para ela E diz Meu irmão Talvez Você falou De mim Até hoje Ô irmão Eu te perdoo Agora a partir de hoje Vá E não fale mais de mim Para ti não Diga para ele Para não acontecer O pior Para a tua vida Eu pergunto Jesus matou Judas? Jesus condenou Judas? Jesus lançou maldição para Judas? Ele só diz Ai daquele Quem traiu o filho do homem Ai de quem não tem um coração grande Mas o nosso coração é aberto Para glorificar e amar o semelhante Amar o próximo Só quem pode dizer glória aí Só quem tem coração grande aí Diga glória a Deus Deus abençoe a todos Vamos Vamos